Olá, você sabia que o agronegócio responde por um quarto do PIB brasileiro e é responsável pela geração de 35 milhões de empregos? Uma área estratégica para o país, por isso o governo decidiu destinar 136 bilhões de reais para o setor. O Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014 é o assunto do NBR Entrevista. Nosso convidado é Neri Geller, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Olá, secretário, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Oi, Carla, obrigado pela oportunidade, um assunto extremamente importante, porque envolve toda a economia brasileira e o Plano Safra desse ano realmente foi extraordinário no sentido de contemplar a produção. Bom, 136 bilhões de reais vão ser destinados ao setor, né? O orçamento nunca foi tão grande, né, secretário? É, Carla, na verdade o que nós fizemos da SPA e o Ministério da Agricultura fez, nós começamos ainda no mês de janeiro, fevereiro, a gente começou uma grande discussão no país inteiro discutindo as demandas do setor. Nós começamos através da OCB, que foi extremamente importante, as entidades, as federações, a própria CNA e o que a gente fez? Nós fizemos uma discussão forte com o setor. Nós andamos no país inteiro, começamos pelo centro-oeste, fomos para a região sul, depois fomos para o sudeste e dentro dessa discussão toda, os nossos técnicos, eu pessoalmente, liderado pelo nosso ministro, nós fizemos uma discussão ampla, captamos as demandas do setor e é o que acabou combinando. Para a nossa satisfação do Ministério da Agricultura, nós conseguimos captar a demanda do setor e conseguimos, dentro do governo, junto à equipe econômica, convencê-los e tivemos a sensibilidade de toda a equipe econômica do governo de fazer justamente os avanços que são necessários em programas específicos para contemplar cada vez mais a produção brasileira no sentido da sustentabilidade, principalmente para viabilizar economicamente. E o que esse plano tem diferente dos outros? Por exemplo, o primeiro ponto que é a armazenagem, hoje o grande gargalo em função da dinâmica do setor, o setor é extremamente dinâmico e avança a passos largos, o governo fez a sua parte no ano passado, disponibilizou 115 bilhões de reais, um grande montante para custeio e outro grande montante em investimentos e o setor respondeu, o crescimento da nossa produção passou de 160 milhões de toneladas para 184, quase 185 milhões de toneladas. Agora não tem onde guardar, né? Exatamente. Então, e o governo percebeu isso, tinha já recursos para investimento em armazenagem, mas nós fizemos um programa específico sobre a determinação da presidente Dilma. Hoje nós temos um plano que foi lançado, que vai contemplar em 5 bilhões por ano, num período de 5 anos, com taxas de juros de 3,5%, 3 anos de carência e 15 anos de prazo, dentro exatamente do que o setor nos reivindicou, nós conseguimos esse avanço. Assim como nós conseguimos outros avanços extremamente importantes, por exemplo, um grande programa que é a agricultura de baixo carbono, nós também conseguimos ampliar esse recurso de forma significativa. É um programa importante porque ele contempla a agropecuária, principalmente as regiões de áreas degradadas de pastagem, para fazer a recuperação, puxar essas áreas para a produção de grãos e também fazer a integração lavoura, pecuária e reflorestamento. Então, são programas extremamente importantes. Outro programa que é extremamente importante, Pronamp, por exemplo. Nós passamos num recurso que se liberava de 500 mil por CPF para o produtor, nós aumentamos para 600 mil reais, para a agricultura de média e de grande porte de 800 mil reais para 1 milhão de reais e baixamos a taxa de juros, trazendo ela, em alguns casos, de 5,5% para 4,5%. Quer dizer, é um avanço extremamente importante e, com certeza, o setor vai continuar respondendo a essas políticas que são implementadas para cada vez mais produzir, gerar emprego, renda, para que a agroindústria também se fortaleça cada vez mais. Ainda em relação à capacidade de armazenagem, se a gente corrigir essa deficiência que a gente tem, é possível baratear o preço dos alimentos? Com toda certeza. A partir do momento que nós tivermos uma armazenagem que contempla o avanço da produção, automaticamente o produtor não vai precisar fazer a sua venda no afogadilho. Vai ter a produção armazenada, vender no momento certo, muitas vezes esse produto não precisar ir de imediato na colheita para o mercado internacional, ele vai acabar regulando o mercado interno, o que é extremamente positivo. E o foco é justamente esse, é gerar emprego, renda, dar renda para o produtor, mas também contemplar para que a produção fique aqui no país e chegue lá na ponta para a sociedade brasileira. Em relação ao acesso ao crédito, a financiamento, quais são as novidades? As grandes novidades são essas, as linhas de crédito com taxa de 3,5% para alguns programas, entre eles o principal é armazenagem, 3,5% de taxa de juros, ele pode ser acessado pelos bancos, Banco do Brasil, também pelo BNDES, e o BNDES é repassando para os bancos privados, na questão da inovação tecnológica também, que é extremamente importante. Nós, eu pude, viajando no país, a gente pôde perceber que em algumas regiões a agricultura é muito tecnificada e em outros lugares ainda o acesso à inovação tecnológica, ela ainda deixa a desejar. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, na região sul do país, onde começou a agroindústria e a avicultura muito forte. Se nós pegarmos os módulos da agricultura hoje no centro-oeste brasileiro, ele é tudo automatizado. Se nós irmos para a região sul, eles são mais antigos e essa região que foram os pioneiros, eles têm que ter um programa específico para fazer a inovação chegar para aquele pequeno produtor. E nesse sentido, nós temos 1 bilhão de reais, taxas de 3,5%, o que vai fazer justamente para que esse produtor possa ter acesso às tecnologias disponíveis hoje e possa fazer uma agricultura sustentável e tecnicamente viável também. Quantos agricultores devem ser beneficiados por essas medidas anunciadas pelo governo? Com toda certeza serão mais de 4 mil produtores no país inteiro e que vão poder contar com os recursos oficiais do governo disponibilizados, o que com toda certeza, eu até, eu estou hoje secretário de Política Agrícola, mas vivo a agricultura há mais de 30 anos, sei o que representa esses programas. Nós podemos afirmar categoricamente que o setor vai ser beneficiado, principalmente o médio e pequeno produtor. Esse recurso vai contemplar toda a agricultura brasileira. Bom, em relação à defesa agropecuária e assistência técnica, o que o plano safra, o plano agrícola e pecuário, ele está prevendo aí para essas duas áreas? No Ministério da Agricultura, a gente fez uma discussão muito forte, determinação da Casa Civil, da Presidência da República e também do Ministro Antônio Andrade. Na defesa, principalmente, o foco principal é a inovação e a modernização e ampliação dos laboratórios, que é extremamente importante. Se nós tivermos algum problema hoje com a estrutura que nós temos, nós temos como de imediato dar uma resposta para a sociedade. Mas a ampliação, a modernização desses escritórios, com certeza, é extremamente importante. E para isso foram alocados, no plano safra, 150 milhões de reais. Assim como vai ser feito concurso, vai aumentar os recursos para que os fiscais lá na ponta possam fazer um trabalho melhor e também, na questão da assistência técnica, foi criada a agência. Essa é importante. Ela vai estar ligada diretamente à Embrapa, ao Ministério da Agricultura e também ao Ministério de Reforma Agrária, que é o MDA, da Agricultura Familiar e vai ser extremamente importante. Até o médio produtor, o agricultor de ponta, hoje no Centro-Oeste, ele já tem uma assistência técnica extremamente organizada. E em algumas regiões, por exemplo, o semiárido nordestino, por exemplo, nós temos problemas de assistência técnica. Na região sul do país também tem problema ainda de assistência técnica. Então, essa agência vai unificar as ações? Vai unificar essas ações, vai certificar a iniciativa privada para que tenhamos a certificação disso para trabalhar com os agentes financeiros. Vai ser, com certeza, um grande marco na assistência técnica brasileira. Bom, o senhor já citou aí a questão do incentivo à agricultura de baixo carbono, né? O que mais aí, nesse sentido do desenvolvimento sustentável, o plano está contemplando? Essa agricultura de baixo carbono é extremamente importante, o ABC. Esse é um programa fantástico e aí eu quero ressaltar o trabalho muito forte que o Banco do Brasil fez no período safra de 2011, 2012. Foram lançados 115, e esse é dado extremamente importante, foi lançado um plano safra passado de 115 bilhões. Nos primeiros 10 bilhões foram gastos, já foram acessados pelos produtores 96 bilhões, o que demonstra que o governo desburocratizou o recurso e o recurso está chegando na ponta. Ele não é só anunciado. O que é mais importante, ele está sendo acessado pelo produtor. E nessa questão da agricultura de baixo carbono, contempla diversas atividades, entre elas a recuperação de passagem degradada. E também a inovação tecnológica. Você tendo acesso a novas tecnologias, automaticamente você consegue fazer com mais facilidade, por exemplo, plantio direto, recuperação de áreas degradadas, enfim, recuperação e planta de reflorestamento. Então, são muitas atividades que vão ser contempladas dentro desses programas. Todos os programas, é importante que se diga, nós tivemos a exata noção de que é importante fazer a preservação. A sustentabilidade ambiental, ela precisa caminhar junto com o desenvolvimento agropecuário. Essa é uma consciência do governo, e nós tentamos traduzir isso, e pudemos perceber também que é uma consciência do setor. Então, todo o setor estava envolvido nessa discussão do Plano Safra, se nós pegarmos o cooperativismo, os condomínios organizados, as associações no centro-oeste brasileiro, também no norte do país, foram ouvidas. E eu estou bastante satisfeito, como secretário de Política Agrícola e também como produtor, que sou, desse Plano Safra. A Presidência da República, a Casa Civil, a ministra Gleice, foram extremamente importantes, assim como o Ministério da Fazenda, para que liberasse esses recursos para esse importante programa que é o Plano Safra. Bem, secretário, quem vive do campo está sujeito às condições climáticas, desastres naturais. Nesse sentido, o seguro rural é importantíssimo, né? Como é que ele foi contemplado agora no Plano Agrícola e Pecuário? Carla, nós, quando nós começamos a entrevista, eu falei aqui que nós tivemos uma atenção toda especial, orientado pela Presidente Dilma e pelo Ministro, para que a gente discutisse com o setor. Nós construímos um programa do seguro que contemplasse a produção nacional. E teve algumas mudanças, teve algumas mudanças nesse sentido. Nós conseguimos eleger as áreas prioritárias, contemplando a importância econômica das culturas, das regiões, um cruzamento com o zoneamento agrícola. Um programa realmente diferenciado, importante para contemplar, não as seguradoras, mas contemplar a produção. Nesse sentido, nós apresentamos para a equipe econômica um grande programa de seguro agrícola, que vem avançando nos últimos 10 anos de forma extraordinária. No ano passado, passou de 250 milhões para 400 milhões e, esse ano, nós conseguimos chegar de 400 milhões a 700 milhões de reais. Isso vai contemplar quase 11 milhões de hectares produzidos no nosso país. Isso é extremamente importante porque ele vai começar a criar uma cultura de fazer o seguro. Se acontecer alguma intempérie, o produtor está protegido pelos recursos do governo federal para fazer a intervenção. E aí, Carla, nós vamos ver menos produtor reclamando que tem que renegociar a dívida, porque nós vamos dar uma segurança. Esse mesmo seguro, ele foi trabalhado junto com a sustentação de preço, com o recurso para comercialização e também para o exercício da garantia de preço mínimo. Então, com certeza, esse ano, além do seguro, do avanço do seguro, os programas de crédito, nós contemplamos muito a questão da comercialização, que também são programas que estão dentro do plano safra, com o valor aumentado. Nós passamos esses recursos para comercialização, tanto para estoque regulador garantia de preço mínimo, como para comercialização, se necessário, for para 5 bilhões e 300 milhões de reais. Tá certo, secretário. A gente precisa encerrar. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Primeira entrevista que eu estou dando aqui, eu quero agradecer, Carla, a você, a oportunidade de estar aqui e agradecer aos telespectadores, dizer que nós estamos muito satisfeitos e o Ministério da Agricultura é a casa da produção nacional. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez, secretário. Bem, outras informações, então, na página do Ministério da Agricultura. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada. 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 Obrigada.